Avaliativa, o que nós precisamos entender? Primeira coisa, qual é o motivo pelo qual a sua paciente está te buscando, está te procurando? O que ela busca em você? Ela está buscando a melhora do melasma. Então, só que isso foi implementado na cabeça das nossas pacientes, que o uso de ácido é que vai resolver este problema. Então, elas chegam para você com uma queixa, que é a mancha, e elas dizem assim, olha, é que produto que eu devo usar? Doutora, mas qual é o melhor ácido? Qual o protetor solar você indica? Elas chegam assim. Então, numa consulta avaliativa bem feita, dessa forma como uma lapidadora faz, a primeira coisa que ela precisa é desconstruir essa ideia de que os produtos vão tratar o melasma. E explicar que toda paciente que usou o produto, que usou o ácido, teve efeito rebote. Quem é paciente e já teve efeito rebote usando o ácido, coloca um eu aqui para mim. Ó, a Karina está aqui, decorando a pele, e a Belíssima, as duas atendem online. Show! Então, o que acontece? O paciente já chega com essa ideia errada, e é nossa missão, é nossa função, desconstruir isso na mente da paciente. Ó, a Dani já teve efeito rebote. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos explicar para essa paciente, de fato, o que é o melasma. E o que é o melasma, de fato? O melasma é uma informação de inflamação. E quando você explica isso para a sua paciente, você mostra para ela, fala assim, ei, não, é o seu corpo gritando que ele não está bem, que há um desequilíbrio. Gente, quanta gente já teve efeito rebote usando o ácido. Olha só. Joelma, está perguntando se pode usar o hidratante antes do protetor. Pode sim. Agora, o hidratante tem que ser adequado à sua pele, não tem como fazer uma indicação assim, sem conhecer. Ah, então o que que acontece? O que que é o melasma, de fato? Ele é essa informação de inflamação e ele vem para mostrar que o corpo da sua paciente está entrando em adoecimento. E qual é o principal exemplo que eu dou para as minhas pacientes quando elas estão na minha frente? Eu pergunto o seguinte. Existem vários tipos de melasma. Tem o melasma emocional, tem o melasma hormonal, tem o melasma medicamentoso, o melasma inflamatório. São vários os tipos de melasma. Então, eu pergunto para a minha paciente, se o seu melasma é hormonal, passar ácidos ou clareadores no rosto vai equilibrar os teus hormônios? E a paciente para e ela fala, não, não vai. Então, essa é a primeira coisa que eu uso para desconstruir a ideia que ela já possui. E a partir daí, quando ela traz essa ideia na mente dela, que ela percebe, fala assim, é verdade. Aí, ela abre os ouvidos dela para me ouvir, para me entender. E é a partir daí que eu começo a dar as informações para ela. Aí, eu começo a construir o que é o melasma de fato. Desconstrói. Não é do sol. Não é genético. Aí, nós começamos a construção. Explicando de onde vem o melasma. E depois de um certo tempo, nós como lapidadoras, quando nós batemos o olho no rosto da paciente pela forma da mancha, a gente olha e a gente já sabe identificar a raiz. Aí, você sabe o que eu faço com a minha paciente? Ela senta na minha frente. Eu dou aquela olhada assim. Aí, eu já digo assim, ó. Você, por um acaso, sente amargor na boca, vertigem nos olhos e formigamento nos braços? Ela regala o olhão e fala assim, sim, eu sinto. Aí, eu continuo olhando. Hum, você, quando está nervosa, parece um pincher, né? Coração, ó. Sim, é desse jeito. A gente cria um olho para entender o melasma que só de olhar, nós conseguimos entender. Nós conseguimos ver de onde vem o melasma da paciente. É lógico que daí nós vamos começar com a segunda parte. Após olhar o rosto, construir no entender dela o que é o melasma, nós vamos para uma parte que é a sintomatologia clínica. Aí, você começa a perguntar para a sua paciente tudo o que ela sente. O que você sente? Tudo é muito importante. Aí, ela começa a te contar. Ai, menina, não faço cocô não, hein? Ó, faço cocô duas vezes a semana. Eu tenho candidíase de repetição. Aí, você fala, ó. Olha ali, ó. O mesmo problema que te causa candidíase de repetição é o mesmo que te causa o melasma. A candidíase de repetição é um sintoma, assim como o melasma é um sintoma. E daí, nós vamos linkando isso. E nós vamos entender de onde é que vem. E vamos juntando sintomas. E vamos juntando sintomas. Tem coisas que têm raízes mais profundas. Tem raiz que tem raiz. E para vocês entenderem isso, por exemplo, a tireoide, o problema de desequilíbrio de tireoide, é uma das raízes do melasma, tá? Tá? Certo. Só que a tireoide também tem raiz. O problema da tireoide tem raiz. E qual é a raiz da disfunção da tireoide, dos hormônios tireoidianos? Pode ser falta de vitaminas e minerais que são necessários para transformação de T4 em T3. E mesmo quem toma T4, muitas vezes não tem condição suficiente de transformar ele em T3, que é o nosso hormônio ativo. Ó, a Cida já colocou aqui, ó. Bingo, eu tenho hipotireoidismo. Pode ser uma das raízes do seu melasma, tá? A segunda raiz do problema de tireoide, intestino preso. Porque é necessário no intestino a produção de dopamina. E essa dopamina é necessária para a conversão do T4 em T3. Então, pessoas com intestino preso, pode ser que a raiz... Pessoas com problema de tireoide, a raiz pode estar no intestino. E outra coisa que causa problema de hipotireoidismo é excesso de metais pesados. Marina, mas aonde que eu pego esses metais pesados? Muito simples. No produto que você passa no seu rosto, principalmente o protetor solar... Pera, vou repetir. Produtos que você passa no rosto pode estar dando problema na sua tireoide. Principalmente o protetor solar. E antes que as colegas rebatam, já vou explicar por quê. O protetor solar, quando ele for químico, ele tem a na composição otocrileno e benzofenona, que são disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos significa o quê? Que eles acabam gerando problema na sua tireoide. Aí, o que que acontece? Você foi ensinada que você precisa passar protetor solar a cada duas horas, até mesmo dentro de casa. E você tá fazendo isso há quantos anos? E depois disso, você teve problema na tireoide. E a tireoide te deu melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma. Então, ou seja, o protetor solar te causou melasma.